Não sei gravar nada, não sei não. Ele está vindo? Ele viu? Ele viu? Ele viu. Ele passou mais porra. Tu não vai direto no cano, olha. Bora lá, vossa. Eu não vou falar. Eu não vou falar. Eu não vou falar. Era moreno que já ouviu. Mas o negócio aqui não está tudo por certo. Mas o negócio aqui não está tudo por certo. Mas o negócio aqui não está tudo por certo. Mas o negócio aqui não está tudo por certo. Tira, 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 tira. 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 Tira, tira, tira. 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 Tira, tira, tira. Tira, tira. Tira, tira. A CIDADE NO BRASIL